O que é lógico? Margins? E bigode? Tá quietinho aí mano Tá moado Tem cara aí? Eu não colaboro, você é louco? Eu não colaboro, você é louco? Tem um cara aqui comigo Tá jogando bomba Alguém tem bala de 12 aí Tem um 4 também Tem um 4 também E aí E aí E aí Opa Tem um cara atirando aí Opa Aonde? Acho que foi daqui Aqui ó Tem um cara A doze é de Luciano Tem uma fogueira aqui, Luciano Opa 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 o dança tem que ser mais ligeiro mano se não aí eu quase morreu todo mundo o dança tem que ser mais o dança tem que ser mais o dança tem que ser mais eu tô tomando um vira-vira aqui ó pega o cartão dele lá que tá de motinha de mota é rápido vai mano foi pega ela e aí 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 o louco bigode abandonou eu aqui calma aí bigode e aí 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 1,2,3 bigode aí aqui bigode aqui bigode Minha data, minha data e aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, caralho. 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 E aí 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 E aí